Música Fala galera, eu sou o Diogo e bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, é um parkour muito louco aí, de motosa, beleza? Só bora, é... no serviço tá o carteiro, tá o Augusto e tá o Elite, vamos lá galera Vamos lá hein Galera, tem um pessoal aí que viu postando... Ih aqui é labirinto É geral Ih, dá pra ver o labirinto lá no cantinho, lá embaixo, olha lá Ah, mas ele fechou a via de Mocré, então é... é meio que achar na sorte mesmo É, é É, o pessoal tinha visto lá no Face lá, que eu tava bem desanimado com o YouTube Galera, realmente eu tô bem desanimado com o YouTube, entendeu? É, teve uma galera que mandou mensagem pra mim, falando pra mim não parar Mas tipo assim, eu creio que é uma fase, tá ligado? Eu tô bem desanimado com o YouTube Mas mano, vamos ver até onde isso vai dar, tá ligado? O pessoal aí dos betas aí, os que ainda gravam com a gente, que ainda estão presentes aí Eles vão ajudar a gente a animar e tal Né não? Por causa do Rodrigo Boneco É... o maluco fechou tudo... ai Ainda não né, Diogo? É o que? Não, aqui ainda não Pra cá Na verdade, pra cá eu também já vim Ô, tem um maluco que saiu lá Caraca mano, o cara grudou aqui na minha moto Tô tentando achar ali... Porra, aqui fica ruim pra ver Ó, foi maluco Mano, aaaah, calma aí Acho que é aqui, hein Pera, eu achei por aqui, mano Aqui, achei, achei, achei Ah, moleque doido, olha no minimapa, na saída que tem no meio Eu vi o cara saindo dali e falei, ué Já achei Ué, tá gostando daí Carteirando daí Carteirando daí Carteirando daí Bora galera Chegamos no ritmo Ritmo quente Rodrigo do Borel, do, no ritmo do Rodrigo, né? Ritmo do Nego do Borel Ai não Ah, então era realmente que eu lupa o negócio do mapa Sim, só que tinha as outras saídas que também davam Que tá, tô fechado, tá ligado? É a do meio A do meio passa de boa Tá bom Tá bom o Jones aqui, Carteirando Ai Ai caraca Ai caraca, que porra Ai calma Chegou um maluco emocionado aqui Sai daqui Caminho do mapa Cara aí Ai Chegão Fudão Calma viado Udê Udê Tô com mal na pressa aqui, cê louco Eita, as plataforminhas que as fazem aqui Ai Uh Uh Saiu o gostilinho aqui Ai gostilinho É gostilinho É gostilinho Essa parte aqui vai ser chata O chinelo Ah, vamo junto hein Cadê o chinelo Cadê o chinelo Cadê o chinelo Calma aí É diferente Ai Ai Nossa, logo eu me jogava por lá Calma Dá uma empinadinha na hora Ah, eu caí Dá uma empinadinha que tu passa Ah, não Boa Passou Deu bom Caraca Caraca, gastei Gastei Peguei Ah, não vai chegar Chegou Chegou Boa Freia Não, não, não Nossa Quase caí Galera Calma, deixa eu ver Isso aqui tá errado Mano Carioca São mais bonitas Tem Bonita Mas que bonito Sempre cheirosinho Nem assim a música Vamo lá 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 Ai, não. Calma. Vai, tá deu um mosquito. Ué, é mó difícil parar aqui, né, carteira? Nunca nem vi, mano. Onde foi isso? Primeiro, amor. Ai. Ó, cocininho aqui, viado. Caramba, agora que eu vi. Ó, pegar o nitro ali. Ai, não. Tá maluco. Não, não. Tá maluco. Ai, eu morri, velho, do bagulho. Eu fiquei emocionado com o cocininho ali, mano. Certeza. Hum. Eu consigo frear, meu amor. Tá muito rápido. Ai, que demais. Você tá em qual parte, Agutininho? Você vai ficar rampando. Eu não sou o botão. Dá uma empinadinha. Quando pula, cada um é empinando, tá ligado? A empinadinha. A empinadinha. Mas eu chego muito rápido no negócio e eu não consigo frear. Aí é dedo peinado. Ah, mano. Caralho, velho. Como é que eu vou passar isso aqui? Caralho, não. Corrido simples. O bagulho simples é todo garotinho aqui, mano. Mano, como é que passa esse bagulho aqui da placa? Rosa. Ah, chegou maluco em mim, velho. Ah, é aquele cara de cavalo ali, mano. Tá enchendo meu saco. Corrida toda. Ah! Ah, mano. Caraca. Não, calma. Sobe. Boa. Boa. Porra. O cara de cavalo vai passar de primeira, eu fico olhando. E o PS, eu vou voar até o final. Eu vou chuto, mano. Aí, passei. Boa. Aí, boa. O cara de cavalo caiu. Caraca, mano. Estou preso aqui no bagulho, velho. Não gastou, mano. Olha o cozinheiro, velho. Calma, deixa eu gravar a câmera aqui. Aí é mó merda, Elis. Vai. Vai. Vamos cuidar daí. Tem que ir bem pela direita. Nossa, tem que subir isso aqui agora, velho. Ah, essa parte de coméia é chata demais, velho. Não coméia. Putz. É o médio aqui, mano. Deixa eu ver. É pra lá mesmo. É. Caraca, velho. A parte da coméia vai ser insana aqui, mano. Pô, vem logo, hein. Vem logo. Coméia? É, que é tipo umas coméia. Você tem que ficar rampando de uma pra outra. Meio rampar o... Mano. Ah, é pro outro lado. É pra trás. Agora sim. Eu acho. Eu acho. Ah, cavalo. Sai daqui, cavalo. Cavalo já tá em mim aqui já. Sai daqui. Cavale, bota. Como é que passa esse negócio de rosa aqui? Aêêê. Ah, caraca. Tem que ser pra lá. Como é que eu vou passar isso aqui, velho? Como? Pô, tem como passar isso aqui não, hein. Agosti nem. Posso isso aqui, hein? Posso. Tem como passar o que eu vou passar aqui. Fala tu, mano, Agosti. Fala tu, mano, carteira, mano. Agosti nem. Chega lá aí, galera. Já era. Mas chegou a parte que acabou o vídeo. Ah, o Mad errou, mano. Então é isso, galerinha. Mandem noots. Mandem noots. O Rodrigo Boné gosta, né? O Rodrigo Boné é que é mó safado, mano. Do Alex. O que o carteiro falou. Com certeza, mano. Do Alex. Ah, do Nude do Alex. Tá maluco. Cabe nem na tela, brother. Mano, como que eu vou jogar lá, velho? Cai nessa... Não, Cai, não. Boa, finalmente. Caraca, velho. Passou. Trinta anos, mano. Cheguei ali, era oito minutos, nove minutos, vinte e três, mano. Vai se fuder, mano. Bicho ruim, mano. Boa. A moral. Tá quase desextinjado essa porra, mano. Tem coisa pra cacete ainda pra fazer, mano. Tem não. Tem não, tem não. Tem não? Só um finalzinho safe. Pô, foi o primeiro a chegar, foi o último a sair dali, mano. Aquela merda. Não. O que? Mas tu passou primeiro que eu, cara. Tu tá em último aí, não sei porquê. Vai usinar, viado. Ai. Fica. Da hora essa jumpinha aqui. Fica. Carteiro que eu vou roubar, hein? Ah, é só esse final aqui mesmo, garoto. Tá aqui. Ai. Ah, meu Deus. Tem como roubar não, né? Oh, I'm so beautiful. Cês tão esperando pra andar a ANC, né? Yep. Cê vê que eu tão broxante, velho. Cheguei primeiro que todo mundo naquela porra. E no final todo mundo me passou. E tá esperando eu pra andar a ANC. Cê olha que broxante, cara. Como é que é a vida. Na verdade, eu cheguei aqui e o Thiago já tava parado. Que é o primeiro, né? Sim. Ah, eu falhar. Um cavalo com a porra, a coisa toda enchendo meu saco, meu pescoço, mano. De olhar pra trás tava lá um pescoço num cavalo do caralho lá. Minha vontade era passar, sair cortando todo mundo aí. Terminar foi de você, mano. Carteiro, cê vai me derrubar, Carteiro. Pô, me passou ainda. Ai, quase errei. Deu pau. Aê. Pode terminar, pode terminar, pode terminar. Carteiro, cê tava em último. Sai daqui. Sai daqui, Carteiro. Sai, Carteiro. Deixa os moleques passarem. Sai, Carteiro. Galera, não entra no canal. Mano, ele terminou em terceiro. Que otário, mané. Galera, não passa no canal do Carteiro. Não passa. Eu ainda fiquei em quarto, mano. Não sei por quê. Aí é porque eu tava seguindo no Carteiro, mas não terminava. Mas, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Aquela parte lá da Colmé é muito chata, velho. Se tu for criador e tu for dedicar uma coisa pra mim, não bota essa porra. Cê é mesmo? Não bota que negócio não, que negócio não é de Deus, não. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like boladão. Passa no canal dos moleques que tá na descrição mesmo do Carteiro. É nóis, valeu. E eu fui. Mentira, passei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí